Levantou-se o Senhor e seus cavaleiros Para delejar por nós E despedaçar o exército inimigo Pra manifestar sua vontade E despedaçar o exército inimigo Pra manifestar sua vontade Levantou-se o Senhor e seus cavaleiros Para delejar por nós Levantou-se o Senhor e seus cavaleiros Para delejar por nós E despedaçar o exército inimigo Pra manifestar sua vontade E despedaçar o exército inimigo Pra manifestar sua vontade O nosso arraial A jubilou O nosso arraial Alegria O nosso arraial Grande celebração A jubilou O nosso arraial A alegria A alegria O nosso arraial Grande celebração Levantou-se o Senhor e seus cavaleiros Para pelejar por nós Levantou-se o Senhor e seus cavaleiros Pra que? Para pelejar por nós E despedaçar E despedaçar o exército inimigo Pra manifestar sua vontade E despedaçar o exército inimigo Diga bem forte Pra manifestar sua vontade E despedaçar o exército inimigo No nosso arraial A jubilou Muito jubilou No nosso arraial A alegria Somos mais do que vencedores No nosso arraial Grande celebração A jubilou Muito jubilou No nosso arraial A alegria No nosso arraial Grande celebração Com palmas Somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus nosso Senhor Então dê um grito de jubilou Aleluia